Cês queriam pôr o suco? Então cês vão escutar essa agora, hein? Yeah, aham, aham A brisão vai ser cumprida Joia cara, nega cara, criada quebrada Olha um quando eu passo A mais bela e bem trajada Planta backs na minha bolsa, eles não arrumam nada E se cê tentar com a tropa, cê já sai toda quebra A mais bela e bem dripada Lançando moda e por onde que eu passo Tu revirou-lhe cinco Mas essa porra é minha vida Eu não faço isso por moda E se cê entrar pra gangue, mana, não se acorre 065, esse é meu DDD Vários raps na DM querendo me ter 065, todos querem se envolver Mas tô fazendo a grana que cês tão sonhando em ter 065, esse é meu DDD Vários raps na DM querendo me ter E 065, todos querem se envolver Mas tô fazendo a grana que cês tão sonhando em ter E porra que cês tão sonhando em ter E todo mundo quer me ter Pega a visão desse verso aqui Ah, que parasitas do caralho que são tudo sanguessuga Pulse White fala memo, acha que a vida é uma uva Meu talento vocês querem, joguem é na loteria Ah, pra ver se algum dia vocês talvez conseguiriam Ah, ah, pra ver se alguém conseguiria Ah, yeah, pra ver se um dia conseguiriam Ah, yeah, pra ver se um dia cês consigam Ah, Pulse White fala memo Ah, yeah, Pulse White fala memo Ah, yeah, Pulse White fala memo Yeah, Angel Itaki é com veneno Ah, yeah, Pulse White fala Eu quero ver a fazer, né? Não faz, ah Sabe que 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 Angel é mais sagaz, ah Sabe, sabe que nada faz Pulse White fala memo Yeah Vira estampa de camisa Se falar que aqui nós enguiça Angel que tá no pódio e com a conquista Yes Tchau 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 Tchau